o governo ele não tem um problema que está do lado das receitas ele tem um problema que está do lado dos gastos que é dado pelo arcabouço fiscal se ele amplia as receitas taxando os mais ricos, por exemplo isso não adianta nada para ele, por quê? porque hoje o piso da saúde e da educação é a trela das receitas então ao mesmo tempo que eles ampliam a receita o piso da saúde e da educação gera mais gasto porque estão vinculados, indexados daí as propostas deles e dizem indexação que vem desde lá de trás então não tem o que fazer em um quadro de arcabouço fiscal de novo o arcabouço fiscal é uma questão de matemática o arcabouço fiscal impede soluções pelo lado dos tributos soluções estruturais é isso que o mercado financeiro fala o que exige do ministro Fernando Haddad medidas de ataque de direitos sociais e o arcabouço fiscal ele é feito justamente para gerar essa pressão no mercado por quê? o ministro Fernando Haddad ele conhece bem em política ele sabe que para ele concluir esses ataques ele precisa de uma pressão que seja externa ao governo ou seja, ele precisa de uma pressão do mercado financeiro então ele cria uma regra fiscal um arcabouço de regras fiscais na verdade em que a solução para a manutenção dessas regras são os ataques das despesas obrigatórias aos pisos constitucionais da saúde da educação para que esse arcabouço seja mantido daí você tem volta e meia um editorial na Folha de São Paulo no Globo falando que o BPC é um problema que o abuso salarial é um problema que o seguro-desemprego é um problema gerando então no conjunto da sociedade um certo consenso de que os gastos estão descontrolados ao mesmo tempo se faz um teatro ah, eu quero taxar o rico e não estou conseguindo eu quero taxar o rico e não estou conseguindo portanto vai sobrar cortar gastos dos mais pobres tá? então aqui não é um problema o problema no Brasil hoje então ele é alto imposto pelo arcabouço fiscal e não por falta de receitas tributárias porque senão a gente cai no jogo do Haddad ele criou uma regra insustentável que só passa a ser sustentável com ataque a direitos falando que eu vou atacar esses direitos cortar gastos porque eu não consegui taxar o mais rico no Congresso porque eu não tenho correlação de forças veja que armatilha dá por conta de eu não conseguir atacar os mais ricos e o Estado estar quebrado eu vou ter que cortar o gasto do mais pobre então isso é uma armatilha o problema é o arcabouço fiscal é óbvio que a gente tem que lutar pela taxa dos mais ricos mas isso primeiro que não está na agenda a gente não tem correlação de forças para taxais mais ricos no Brasil eu reconheço e ele também reconhece então assim os petistas que defendem o Haddad falam o seguinte Davi você não entende que a gente não tem correlação de forças claro que eu entendo por isso que não pode ter o arcabouço fiscal a gente não tem correlação de forças para taxais mais ricos né fortemente e mesmo que tivesse o arcabouço fiscal não funciona porque teria que acabar com a prisão da saúde da educação então o que que a gente fez a gente criou uma regra que supostamente precisa de tributação dos mais ricos isso é mentira mas supostamente precisa disso isso não vai acontecer e vai ser uma armatilha para os mais pobres tchau tchau A CIDADE NO BRASIL